Bom dia, a Dani tá dormindo. Pronto, aqui na saída de serviço já deve estar um eco da porme, pelo menos não acorda ninguém. Hoje vamos começar o primeiro dia do Festive 500 do Strava. Pra quem não sabe o que é, vou explicar daqui a pouco. Bom, então eu tô testando um jeito de sair de casa aqui pedalando, que eu não costumo sair de casa pedalando. Mas, então o Festive 500 é um desafio que o Strava faz, de você pedalar 500km entre o dia 24 e o dia 31. Em condições normais isso não é tão difícil, mas como essa é uma época de festas e chuvas e tal, é uma coisa pra forçar você a fazer. Eu fiz nos últimos 3 anos, eu acho. Então esse ano, façamos mais uma vez. Choveu agora há pouco, mas o céu deu uma abrida, não sei como que vai pedalar, vamos ver quem que a gente encontra. É isso aí. Aí povo, acabei de chegar em casa, 73.46, tá dando a garantia do sinal do GPS que eu meio doido. Pouquinho a mais do que eu precisava fazer hoje, dez a mais, onze a mais do que eu precisava fazer hoje. Então missão cumprida, ainda sobrou um pedacinho. Olha a média, se bem que isso aqui tá contando o tempo parado também. Salvo. Mudando de uniforme, essas imagens eu estou fazendo no dia 25 mesmo. Na verdade eu nem ia gravar hoje, mas eu acho muito doido pedalar no dia 25, porque fica parecendo que você tá numa cidade fantasma. Mas, enfim, a parte que eu vou fazer depois explicando sobre o Strava Festival 500 que eu fiz no escritório, eu gravei ontem, e aí então o final desse vlog de hoje foi gravado ontem. Essas imagens que eu vou fazer agora são hoje. Vai assistindo aí. Olha, milagre de Natal, o maminha veio pro treino, mostrar pra vocês a mesa, o desktop que ele tá ali, peraí. Olha como é que o cara testa as coisas, ó. Vocês acham o maminha, não dá pra ver? Só deixa pra ver. Penteadeira, penteadeira. Espera aí que nós vamos mandar um recado pra Yuri. Yuri lá na estação espacial. Yuri, aqui é a maminha, a NASA copia. Olha lá o repórter ali, ó. Lá embaixo. E olha a rua, como é que tá cheio? Feliz Natal pra vocês. Galera, então só mostrar pra vocês aqui, ó, filmando esse aqui que é o desafio do Rafa Festival 500. É você em oito dias pedalar 500km, 100 dia 24, que é hoje, até o dia 31 de dezembro. Tá aqui na página do Strava, você vai nos challenges. É só pra mostrar os detalhes aqui pra vocês. Já falei sobre ele ano passado, mas vamos lá. Então, cliquei aqui. Bora, Inhaka. Aí já tem 70 mil participantes. Vou abrir uma nova guia. Beleza. Bom, então, ele fala aqui, ó, que o Rafa que entra desde o dia 24 de dezembro até o dia 31 de dezembro. Já tem 70 mil participantes. Já rodaram 2 milhões de quilômetros e meio. E aqui você tem um ranking. Teve gente que o cara fez três pedais no mesmo dia, já fez 584 quilômetros. Esse cara aqui, esse Patrick, não sei o que, da Malásia, Malásia, é Malásia, né? Aí tem outro cara de Tóquio e tal. Então, são os caras aqui, esse que em um pedal só fez 507. Teve uma galera que já faz no primeiro dia, já faz os 100%. Tem outra turma aqui e tal. Beleza, se a gente tivesse deixado para fazer nosso pedal de 300km aqui, ó, a gente estaria aqui, ó, 335 em décimo terceiro lugar. Mas vamos lá. Então, beleza, esse aqui é o ranking todo. E aí ele mostra a sua posição. Aqui, ó. Eu atualmente, como eu fiz 70 quilômetros, hoje eu estou em 16 mil de 31 pessoas que já registraram. Porque dessas 70 mil, mais da metade não chegou a pedalar ainda. Então, eles estão com 31 mil pessoas que já fizeram. Então, tá. Então, aí como é que funciona? Você participa dele e você vem aqui no Festive. Esse aqui é o site da Rafa, que é a marca de uniformes que patrocina este coisa. Então, tá. Eu gosto de filmar com o celular assim porque é melhor, tá? Muito bem. Então, aqui, ó. Rafa Festive 500. Join the Festive ZQ. How to take part. Aí você participa. Dois. Você registra aqui, ó. Aqui ele vai explicando como é que você participa. Primeiro, você entra lá no Strava e você registra e entra no desafio. Que você tem que ir lá naquela parte de Challenges e botar para participar. Aí aqui você vai e registra os seus desafios. Você completa os 500 quilômetros. E depois você pede o seu Roundel, que é um badgezinho que eles mandam, tipo aqueles negócios. Que é isso daqui, ó. Isso daqui vem um negócio mais ou menos desse tamanho assim. Mais ou menos desse tamanho aqui mesmo. Um pouquinho menor que esse da tela. Que é da tela tá assim, ó. Sei lá. É menor um pouco, né? Então, aí você entra e você pode entrar numa competição também que eles fazem um... É meio que eles fazem um videozinho para quem quiser mandar algumas coisas. Eu não sei como é que estão as regras desse ano. Mas ano passado você podia mandar um vídeo. Eles podiam fazer um vídeo com você e tal. E aqui quando você terminar de somar os seus quilômetros, você tem que vir aqui. Aí você dá o clique nesse Claim Now. E aí você pediu aqui. Eles pedem para você entrar com o seu nome e o seu perfil do Strava. Que aí endereço, tal, tal, tal. Que aí eles vão verificar se você realmente completou. E aí eles vão te mandar o comprovante de... Na verdade, esse negocinho aqui. Eu tenho um lá na casa dos meus pais. Acabei esquecendo de pegar. Mas depois eu mostro para vocês. Como a gente vai falar sobre isso aí nos próximos negócios, né? Aí aqui, ó. Tem alguns prêmios, né? Se você ficar em primeiro lugar, você ganha uma Rafa Travel Trip. Ou seja, a empresa da Rafa Travel, que eles fazem viagens. E você ganha uma câmera de filmagem. Olha só que massa. Uma câmera Leica Lux Camera. Ó, a viagem. Adeus, Rondonê. Na verdade, eu acho que você ganha uma viagem. E aí você deve escolher entre essas opções que tem aqui. Bem legal. Isso difícil é ficar em primeiro, né? Porque tem uns malucos aí pelo mundo afora que fazem o treino num dia só. Aí aqui a câmera. Aí, ó. Essa foto daqui... No Rafa Travel é o dos Rondonês, né? Então, não sei se é exatamente essa mesma coisa aqui. Aqui a câmera que você ganha. Se você ficar em primeiro lugar. E em segundo lugar, você ganha uma bike, velho. Caraca. Se você ficar em segundo lugar no prêmio, você ganha esta bicicleta aqui da 3T com freios a disco. Porra, massa. Essa é a bicicleta meio gravel, tá vendo? Que ela tem os pneus mais largos. Pneus, tipo, de monta-bike. Em terceiro lugar, você ganha esse ciclo computador da Wahoo aqui. E Epic Failure. O que é Epic Failure? É, esse Epic Failure aqui eu não sei o que significa. Mas, enfim, pô. Tem uns prêmios legais aí para quem... Para os três primeiros colocados, né? Aí aqui tem os materiais para quem quiser comprar e tal. Que você pode pedir o chapéu, a meia, etc. Enfim. Este é o Rafa Festive 500. Então, quando você termina, você tem que entrar aqui e registrar o seu... Legal, eles têm aqui, tipo, as histórias para você. Se você botar a hashtag Festive 500, eles selecionam algumas imagens para colocar aqui, o que é bem legal. Olha lá, todas as coisas, eles vão escolher. Então, é legal. Então, na verdade, é só uma forma do Strava de manter a galera no ciclismo aí nesses dias de Natal e Réveillon, que é muito concluído, porque hoje mesmo a gente tem jantar de Réveillon aqui em casa. Então, estou gravando o vlog assim, de uma forma meio improvisada. Mas só para explicar para vocês, aproveitar que é o primeiro dia do desafio ainda. Quem quiser participar, participe, bota lá as hashtags Festive 500 para que o Strava veja as suas fotos. E desejar para vocês também um Feliz Natal. Tudo de bom para vocês. Obrigado aí por terem acompanhado tudo que a gente fez esse ano. Eu tento sempre que possível agradecer vocês pela participação, pelos comentários e por ajudar a gente a crescer. Desculpa estar gravando desse jeito hoje no celular mesmo, sem muita firula. Mas é só porque... Véspera de Natal, né? Tem que dar uma descansada também. E uma minha está para publicar um vlog agora também com o review de um ciclo de computador que é o da Atrio. Mas, enfim, de qualquer forma, Feliz Natal para vocês. A gente vai se falar muito até o Ano Novo. Então, eu falo do Ano Novo mais para frente. E espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Espero que vocês continuem nos seguindo. E é isso, beleza? Feliz Natal para vocês. Felicidade para toda a família de vocês. E que vocês tenham um excelente final de ano. Beleza? Falou, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vai lá na nossa loja. Está com os produtos com desconto lá que a gente falou que ia colocar. Colocamos. Então, entrem lá. Compra para ajudar a gente. E é isso. Belezinha? Falou para vocês. Abraços. Até mais. Tchau. Tchau.